Música Tenente Marcones, a equipe da polícia militar fez a prisão do indivíduo que é considerado o maior traficante ali na área da cidade de Conceição do Lagoaçu. Sem dúvida, foi mais uma ação do 15º Batalhão que tem à frente o Tenente Coronel Duarte. Essas ações são em todas as cidades que pertencem ao nosso batalhão e as diretrizes são passadas. Foi feita a abordagem a esse indivíduo, indivíduo que já é ex-presidiário, que já foi preso também por tráfico de drogas. Segundo informações, um dos maiores traficantes da região. O que houve, que foi a surpresa dessa vez, foi que ele utilizava os netos para passar nas barreiras policiais. Porém, a operação contou com a ajuda do Conselho de Tutelar, juntamente com policiais femininos. Tanto que nós estamos agora aqui ajudando na apresentação. Ele, quando viu que seria descoberto, ele mesmo tirou a droga de dentro das vestes de sua neta. Tanto que ela está sendo trazida para cá, juntamente com o Conselho de Tutelar. Até porque nós temos que fazer a proteção dela. Ela está vindo com o Conselho de Tutelar, ela não veio em viatura, não veio em nada, veio no veículo particular. Juntamente com o Conselho de Tutelar. São duas crianças que vinham com ele. E, infelizmente, ele utilizava as crianças aí para passar das barreiras policiais. Presidente, mas como já é de praxe, ele, sendo autor dos fatos, nega qualquer tipo de acusação? É, no momento da abordagem, ele disse que era para consumo. Porém, nós encontramos muito dinheiro com ele, juntamente com uma grande quantidade de drogas. Ali, quando ela é bem dividida, vai dar mais de 100 pedras de craque prontas para o consumo. Já vinha sendo monitorado, a polícia aguardava somente o momento certo para que fizesse a abordagem? Sem dúvida, foram repassadas informações pelo sargento Vandir, comandante da região lá de Lagoaçu. E nós montamos uma barreira justamente para esperar a passagem desse indivíduo. Ele passou, foi feita a abordagem. Quando ele percebeu que seria pego, ele, a neta, né, estava com a droga, ele mesmo foi lá e tirou a droga de sua neta e informou que estava conduzindo aquele entorpecente. Qual era o veículo que eles utilizavam também? Eles estavam utilizando um veículo da Chevrolet, que está vindo aí, juntamente com a viatura do Conselho Tutelar daquela cidade, onde vamos fazer agora e tomar as medidas cabíveis para a apresentação e passar todo o material, juntamente com o detido, para a polícia judiciária. A pessoa puxou quantos anos de cadeia? Aqui eu puxei, puxei só seis meses e meio. Foi pelo quê? Com droga. Lá em Lagoaçu também? Foi em Lagoaçu. A informação que você está colocando droga na parte de casa da sua neta? Não prossegue, não. Como foi a abordagem da polícia onde o senhor foi preso hoje? Próximo de Lago Verde. Lá na cidade de Lagoaçu, qual seria o local que o senhor vende a droga? Em casa, na rua, na cidade de Lago Verde? Não, eu estava parado. Ficou um tempo parado já. Aí quando ele resolveu voltar, a casa caiu? Aí a casa caiu, mas... Não sei se tem o que dizer, não posso falar. E depois que for surto, vai voltar de novo ou vai voltar a pescar? Vou voltar a pescar. Mas não é pescar craque não, né? Não é um peixe. No momento da abordagem policial, o que você vai fazer na cidade de Lago Verde? Não, eu estava indo daqui para lá. E essa droga que foi encontrada ali com o senhor? Não, isso aí é... Eu posso dizer que é para o meu consumo também. É rapadura não, né? Não. Meu consumo. Esse tanto de droga é só para o seu consumo? É verdade. Aquela droga ali você deu o que? É craque. Você comprou em algum lugar? Andava com ela lá na cidade de Lago Verde? É para Lagoaçu? Não, eu ia para Lagoaçu, mas é para o meu consumo mesmo. Onde o senhor conseguiu aquela droga? Não sei, ele está vindo de São Paulo. E essa quantia em dinheiro ali, de que é? Isso aí é meu mesmo. De que? Minha mulher aposentada. Além do tráfico de drogas. Não é do auxílio emergencial não, né? Não, não. Minha mulher aposentada. O seu trabalho de que é? Hein? Estivador. Estivador. O senhor Pira, a informação que você tem é que o senhor seria o maior traficante de drogas ali na área da cidade de Lagoaçu. Mas isso não procede, não. O senhor já é reincidente, já teve já essa prática aí, agora de novo. Eu já puxei, mas isso não procede mais, não. Música 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 Música